Olá, tudo bem com vocês? Sou Gustavo Vank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, sistemas de gestão integral, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal, o Diário do TST, para ajudar os profissionais, tanto da qualidade quanto do meio ambiente e da saúde e segurança do trabalho, a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente em onde atuam. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre um plano. Plano de atendimento a emergências. Sua empresa tem um? Você sabe como elaborar um plano de atendimento a emergência? Se não sabe, fica no vídeo. Se sabe e quer dar uma relembrada, fica no vídeo também. Acompanhe esse conteúdo para que você possa aplicar no seu dia a dia, desenvolver dentro da sua empresa e aumentar o seu conhecimento. Bom, todo mundo sabe que dentro das organizações, nós temos as situações normais e as situações que são indesejadas, ou seja, as emergências dentro da organização. E aí nós temos diversas emergências que podem acontecer dentro da empresa. Seja um incidente de trabalho, seja um acidente de trabalho, seja um derramamento de algum produto ou vazamento de algum produto, ou até mesmo a contaminação dos ambientes e a geração de resíduos de maneira inadequada. Tudo isso faz parte de um grupo de emergências e todas as organizações devem estar preparadas para estas situações. E como que a gente se prepara para essas situações? Montando um plano de atuação em caso de emergência. Isso mesmo, eu vou estudar a minha empresa, vou entender quais são as atividades que estão ali desenvolvidas e quais são os fatores que podem gerar uma emergência. Um documento que te ajuda bastante a olhar para essas situações é o próprio Programa de Gerenciamento de Riscos, que tem vídeo aqui no canal para você assistir e olhar e aprender e agregar esse conteúdo para a sua carreira. Então o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele ajuda neste entendimento das emergências dentro da organização. Por quê? Lá você vai ter um olhar para cada atividade que é desenvolvida dentro da organização. E quando você está elaborando esse Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, você tem que olhar para as atividades rotineiras e não rotineiras. E aí você inclui também as atividades em emergência, que são as atividades que saem daquilo que é planejado, que são fora daquilo que se espera de uma atividade, seja ela rotineira ou não rotineira. Rotineira é aquilo que a gente faz todos os dias e não rotineira é aquilo que a gente executa eventualmente dentro da nossa função. E nada melhor do que utilizar um documento como base para você elaborar o seu plano de atendimento em emergência. Aqui no Estado de São Paulo, e eu vou utilizar como base o documento do Estado de São Paulo, que está referenciado como Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, mais especificamente a IT16 do Corpo de Bombeiros. Lá ele fala, essa IT fala especificamente de gerenciamento de riscos de incêndio. Então eu estou usando esse documento como base porque ele é muito rico e você consegue agregar outras funções, você consegue agregar outras emergências, não sendo só a de riscos de incêndio. Então é um documento que vai te ajudar muito, é uma IT que te ajuda muito a elaborar esse plano de atendimento em emergência dentro do risco de incêndio, mas também para as outras emergências. E falando em emergência, falando em documento, falando em elaboração desse documento, eu vou compartilhar com vocês esse documento, ou parte desse documento da IT16, e vou começar pelo fluxo de gerenciamento de emergência contra incêndio. Você tem que adotar, ou é bom que você adote e você desenhe esse fluxo de atendimento em emergência, porque aí você começa a identificar e consegue entender como que você vai atuar dentro dessa situação de emergência. Então aqui a IT16 traz para a gente de uma maneira bem simples o que é o fluxo do procedimento de emergência contra incêndio. Então é um documento simples, um desenho simples, para que você possa entender as emergências. Então ele vai trazer o início, qual é o alerta, a análise da situação, se realmente existe uma emergência ou não, quais são os procedimentos, se tem vítima, se tem incêndio, se não tem nenhuma emergência, ele vai te trazer uma função, vai te trazer para uma situação aqui embaixo, que é a questão de investigação, elaboração de relatório e cópia para os responsáveis, e aí você dá o fim na sua emergência, caso você não tenha uma emergência propriamente declarada. Caso você tenha, você tem os procedimentos a serem seguidos, que são os procedimentos elaborados pela sua organização. Depois, dentro desses procedimentos, existem vítimas ou há vítimas? Se sim, qual é a necessidade de socorro, primeiros socorros, necessidade de apoio externo, no caso aqui de um resgate ou de um SAMU, isso vai depender muito da emergência a qual você está enfrentando, vamos dizer assim, né? Então, se você tem o apoio externo, depois que o apoio externo vem te atender, a investigação, elaboração de relatório, esse finalzinho aqui, ele sempre vai existir, porque nós estamos falando de não conformidades, né? Eu já falei um pouquinho de não conformidade em alguns vídeos aqui também, Então, toda não conformidade precisa de uma análise de causa raiz. Então, no caso de atendimento em emergência, não é diferente. Devemos investigar o porquê aconteceu aquela emergência, para que sejam tomadas as ações necessárias, para que essa emergência não venha a se repetir. Depois, se você não tem, se você tem incêndio, você precisa de apoio externo? Chama, apoio externo, eliminação de riscos, depois a necessidade de abandono diária, isso é muito importante. Você, dentro da sua avaliação, preciso ter um abandono? Em que situação eu vou fazer a evacuação da empresa, como um todo ou de parte da empresa? Como é que funciona isso? No plano de atendimento em emergência, você tem que pensar nisso, e saber qual é o procedimento que vai ser adotado para esta situação também. Lógico, além das necessidades de apoio externo, da necessidade de eliminação de risco, ou algo assim. Isolamento diário, você vai verificar se vai precisar de isolamento diário, se não vai precisar. E aí tem todas as ações aqui, até você chegar no combate a incêndio, se o sinistro for controlado ou não, e por fim, de novo, a investigação. Se você tem aqui um combate, se o sinistro não for controlado, ele volta lá no começo, se há incêndio ou não, e aí você vai fazendo toda a avaliação da sua emergência. Por que eu comecei por esse fluxo? Porque com esse fluxo, você consegue olhar para a empresa com o reconhecimento dos processos, com o seu programa de gerenciamento de risco, com a sua avaliação dos riscos, com a sua avaliação e mapeamento de processo da sua organização, você consegue identificar os pontos onde pode existir ou tem uma maior probabilidade de emergência. E aí você vai desenhar todo esse fluxo para você adotar as medidas, ou elaborar os procedimentos para cada uma dessas situações o qual você encontra dentro da sua organização. Então, esse é o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo não, né? A gente começa lá atrás com o nosso mapeamento de processo, entender como é que a organização funciona, quais são as atividades desenvolvidas, elaboração do programa de gerenciamento de riscos, pensar nas atividades rotineiras, não rotineiras, e o caso de emergência. Desenhado isso, eu vou olhar para essas atividades e aí eu vou começar a desenhar o fluxo de atendimento à emergência da minha organização, da empresa no qual eu estou atuando. Pensado nisso, eu vou começar a escrever e a elaborar o meu programa, ou meu programa não, meu plano de atendimento à emergência. E quando a gente fala eu vou utilizar de novo a nossa IT16, ela traz para mim um modelo de plano de atendimento à emergência. Então, eu vou mostrar primeiro a estrutura dela, como que ela deve ser descrito, depois eu dou um exemplo para vocês na sequência. Tudo isso está na IT16 disponível para você fazer o download dela de maneira gratuita e aplicar. Eu só estou aqui ajudando a você a interpretar isso e aplicar isso de maneira fácil dentro da sua organização, porque às vezes nós enxergamos esses documentos e esses procedimentos dentro da IT, né? Você começa a ler essas regras e instruções e fica um pouco complicado para a gente decifrar e aplicar de maneira fácil dentro da nossa organização. Então, aí eu venho para ajudar vocês neste entendimento. Então, começando aí, aqui está toda a estrutura do modelo de plano de atendimento à emergência. Ressalto aqui que este plano de atendimento à emergência está dentro da IT16 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e ela tem toda a estrutura para você utilizar e para você aplicar dentro da sua organização. está focado contra incêndio, mas tenho certeza que você consegue adotar ou elaborar o seu plano de atendimento à emergência para as outras emergências também, no caso de um acidente, no caso de um incidente, ou um vazamento ou um derramamento, ou seja, as emergências ambientais e as emergências relacionadas à saúde e segurança dos seus trabalhadores. Então, de uma maneira bem básica, de uma maneira bem simples, a estrutura dela começa lá com a descrição da edificação e da área. Aqui eles colocam ou da área de risco, mas aqui eu vou colocar um E e da área de risco da sua empresa. Ou seja, você vai descrever como é que é estruturalmente a sua organização, sua empresa. Como que ela é? Pé direito, quantos andares, quantos pavimentos, metragem quadrada, enfim, tudo aquilo que caracteriza a sua empresa e os ambientes ali onde você enxerga um potencial de risco para, ou um potencial de emergência, seja ele qual for o risco que nós estamos falando. Depois você vai colocar uma identificação, como o nome da empresa, por exemplo, localização, então se é uma área urbana, se não é área urbana, qual o endereço, características das vizinhanças, como é que é? Eu estou dentro de um ambiente rural ou estou em um ambiente rural, que eu quero dizer, mais periférico, mais afastado do centro urbano, ou estou dentro do centro urbano, tudo isso faz muita diferença no plano de atendimento à emergência. Por quê? Ela coloca aqui, por exemplo, a distância do corpo de bombeiro e dos meios de ajuda externo. Lembra que nós falamos lá se eu vou ter apoio externo ou não? Aqui você vai descrever no seu plano de atendimento à emergência. Qual é a distância que eu estou do corpo de bombeiros? Qual é a distância do hospital que vai atender as minhas vítimas ou caso eu tenha que levar um trabalhador em caso de emergência? Não só o trabalhador, mas com os prestadores de serviço, enfim, as pessoas que estão realizando atividade para a organização. Então isso é muito importante, você ter o local e a distância desses pontos de apoio externo, seja ele do corpo de bombeiros ou seja ele do SAMU, de atendimento à emergência à saúde do colaborador. Estrutura, tipo de alvenaria, metálico, madeira, drywall, espuma, tudo isso dentro da estrutura. As dimensões, como que é o tamanho da sua organização, a ocupação, você vai olhar para, no caso do estado de São Paulo, você vai olhar para a ocupação dos seus pavimentos e identificar como é que são essa população, quais são as características de funcionamento, pessoas comportadores de necessidades especiais, isso é muito importante você ter dentro do seu plano de atendimento de emergência, caso você tenha, caso sua empresa tenha alguma pessoa, como é que eu vou tratar e vou pensar na evacuação, no caso de uma necessidade de evacuação, como que eu vou tratar isso dentro da organização. Os recursos humanos, e aqui eu vou indicar os números da brigada de incêndio, de brigadistas profissionais, corpo de bombeiro ou outras medidas externas, número mesmo de telefone, como é que eu posso contatar essas pessoas para que elas venham de maneira pronta para atender a uma emergência. Sistemas de segurança contra incêndio, o que eu tenho dentro da minha organização? Ah, dentro da minha organização eu só tenho extintores de incêndio e hidrante, então você vai colocar dentro do seu plano de atendimento de emergência os equipamentos que você está utilizando, extintores e hidrantes. Não, eu tenho um sistema de combate fixo por sprinkler, eu tenho um sistema de combate fixo por CO2, eu tenho um sistema de combate fixo por gases halogenes, halógenos, então o Alon, o Alon não, que não é fabricado mais, mas os gases refrigerantes que vão ajudar a auxiliar no combate ao princípio de incêndio. Tenho maca, não tenho maca, tenho unidade de atendimento, tenho ambulatório, não tenho ambulatório, quais são os recursos que eu tenho com relação a este atendimento à emergência? Rotas de fuga, se eu precisar evacuar, se eu precisar sair da empresa, se eu precisar ter uma saída de emergência, qual é o caminho que eu vou seguir? Aqui, os procedimentos de atendimento à emergência, aqui ele coloca como contra incêndio, mas quais são os procedimentos de combate de atendimento à emergência, você vai descrever quais são esses procedimentos, tocou um alarme, tocou dois alarmes, é contínuo, não é contínuo, avisa o brigadista-chefe, não avisa o brigadista, como é que funciona o atendimento à emergência da sua empresa, você vai descrever aí, e aqui são as sistemáticas para todas as emergências, seja elas para princípio de incêndio, para atendimento a uma vítima, um incidente, ou até mesmo o acidente ambiental, ou seja, o derramamento e o vazamento, você tem que pensar nessas três, nesses três focos e descrever os procedimentos para cada uma delas, e o que fazer e o que proceder em cada uma delas, lembrando que você tem que, na hora de escrever esse procedimento, abordar todas as situações de emergência, lembra que eu falei das pessoas ali com necessidades especiais, como que eu vou fazer, o que que eu devo fazer, quais são as pessoas responsáveis, e quais são as pessoas que têm autoridade para ajudar, auxiliar, neste atendimento à emergência para essas pessoas e para os demais colaboradores da organização. Depois ele vai falar do alerta, como que funciona esse alerta. Então, eu preciso de um alarme sonoro, de um telefone, eu aviso o brigadista que está mais próximo de mim, ou eu tenho treinamento e vou lá e simplesmente faço o atendimento à emergência, como é que funciona isso? Como é que são esses alertas, inclusive para um sentido de evacuação do ambiente de trabalho? Posso ter, por exemplo, dentro dessa sistemática de alertas, é muito comum isso, você ter um primeiro alerta, que é um aviso sonoro intermitente, onde você vai, por exemplo, avisar os brigadistas que estão, que está tendo alguma, alguma possível emergência dentro da organização. Aí o brigadista que escuta, o primeiro brigadista que escuta, vai até o local e aí se você vai ter uma central onde vai dizer para você qual que é o alarme ou qual que é a fonte do alarme, qual que é a área onde está soando o alarme, o brigadista vai lá e vai avaliar a situação ou não. Se ele, dentro da avaliação, dentro do treinamento que ele recebeu, ele identificar que ele precisa, que o prédio precisa ser evacuado, esse alarme de intermitente se torna contínuo e aí com todo o treinamento todas as pessoas vão evacuar aquele prédio porque tem um alarme contínuo e aquele é um sinal que eu devo sair, devo deixar as dependências onde eu estou para ir para o ponto de referência, o ponto de encontro. então isso é um exemplo, uma sugestão que as empresas utilizam no caso de atendimento de emergência. Normalmente isso acontece com o princípio de incêndio, você tem o primeiro alarme, os sistemas de alarme podem funcionar dessa maneira, você tem um alarme intermitente, o brigadista vai lá, faz o combate, aciona, desliga o alarme e aqui está tudo resolvido. então não precisa evacuar, a emergência foi contida ali no local e está tudo resolvido sem maiores problemas. Se chegou lá, a necessidade, existe uma necessidade maior, eu vou pegar esse alarme e transformar ele em contínuo, avisar os demais e fazer com que o prédio ou a empresa seja evacuada para que você tenha um combate a esse princípio de incêndio de maneira mais efetiva sem trazer maiores danos. Isso é uma sugestão que normalmente as empresas, como eu falei, que normalmente as empresas adotam. Também tem empresas que dependendo da situação, dependendo do produto, do processo e tudo mais, tocou um simples alarme, o alarme já é contínuo, significa que não tem como eu tenho que evacuar e deixar o local onde eu estou realizando as atividades e ir para o ponto de encontro. Isso também pode acontecer. Esse segundo é mais comum ainda, tocou qualquer alarme a pessoa larga o que está fazendo para ir para o ponto de encontro. Então, essas são algumas dicas para essa parte de alerta. Voltando um pouquinho lá para cima, a análise da situação, então você tem o alerta, como eu falei, deve identificar se vai realizar a análise da situação, responsabilidade dessa pessoa, quem vai informar caso seja confirmada a emergência e demais providências necessárias. Mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. se eu preciso de apoio externo, por exemplo, do corpo de bombeiros, eu tenho que ter o nome da pessoa, o número do telefone utilizado, o endereço da planta completo, pontos de referência, características do incêndio e a quantidade e estado das eventuais vítimas. então quando eu for comunicar ao corpo de bombeiros da emergência que está acontecendo, eu tenho que ter essas informações de bate e pronto porque é o que eles vão precisar para poder fazer a avaliação deles e entender qual é o equipamento que eles vão trazer para ajudar para fazer esse apoio externo. Essa pessoa tem que ser, essa pessoa que vai comunicar com os bombeiros, de preferência, tem que ser um brigadista para poder orientar depois e encaminhar e a hora que o bom corpo de bombeiros chegar, também saber orientar e designar esse corpo de bombeiros, esse apoio externo para o local onde está a emergência. Primeiro socorro, os hospitais mais próximos e como eu falei, você vai indicar quais são os hospitais. Eliminar os riscos, então deve indicar a pessoa responsável pelo corte da energia elétrica. Ambiente de trabalho que tenha, ou por exemplo, área produtiva que tenha muitas máquinas operando, eu tenho que ter um responsável para a desenergização da empresa ou da área onde está acontecendo a emergência. Então é muito importante dentro do seu plano de atendimento à emergência, designar, aqui não é o nome da pessoa, mas a função da pessoa, da função dentro da empresa que tem essa responsabilidade e essa autoridade de desenergizar o local onde está acontecendo a emergência. Então, eu posso desenergizar só um departamento, só uma área, ou posso desenergizar a empresa inteira. Aqui vale um detalhe, não posso nomear qualquer pessoa, tenho que pensar nas atividades com eletricidade, seguir a NR10 e indicar uma pessoa capacitada e habilitada para tal função. Essa pessoa pode ser ou não brigadista, mas temos que olhar para a pessoa que tem essa, reforçando, capacidade e habilidade, ou seja, um eletricista responsável pela empresa que vai ser a mesma pessoa para fazer a desenergização da empresa ou da área. desenergizar não é simplesmente ir lá e desligar, aperta o botão de emergência lá e está tudo resolvido. Não, desenergizar de uma maneira bem simples é você pegar o cabo que está ligado no equipamento e tirar da tomada, ou seja, você não tem, não existe possibilidade nenhuma dessa máquina ou desta área ou desta empresa voltar ou ter uma energia de maneira inesperada sem querer a pessoa vai lá e liga o disjuntor de novo. Só desligar o disjuntor não resolve. Você tem que fazer um seccionamento, um travamento dessa desenergização para que não ocorra isso. Então, é importante a gente ficar atento a esses detalhes porque é muito importante dentro do atendimento à emergência. Você pode incorrer em gerar mais vítimas do que a emergência vai trazer para você caso você não adote esses procedimentos de maneira adequada. Então, falando daí dos primeiros socorros e da eliminação de riscos para o caso de emergências, para o caso de eletricidade. Depois, o abandono de área, então você deve indicar como que vai acontecer esse abandono de área, o isolamento da área, como é que você vai, como é que se procede o isolamento dessa área. Então, dentro da sua equipe de brigadistas, de repente, você vai ter uma pessoa que vai estar lá fazendo o abandono de área, então você tem normalmente o que eu indico, dentro do cálculo e do que você faz da sua brigada de incêndio, você coloca um brigadista por departamento ou por área e esse brigadista vai ser a pessoa que vai ser responsável pela evacuação daquela área. Depois, eu vou nomear um brigadista-chefe, que vai ser o coordenador de toda a brigada de incêndio e depois eu tenho alguns brigadistas que vão fazer o combate do incêndio, sinalização, isolamento de área, acompanhamento do apoio externo, caso seja necessário, seja do SAMU ou seja do corpo de bombeiros. Então, você tem que ter toda uma equipe de brigada e responsabilidades dentro dessa brigada de incêndio. Isso também o corpo de bombeiros, as ITs do corpo de bombeiros também traz isso para a gente. Depois, o confinamento de incêndio, você deve indicar a metodologia usada para evitar a propagação desse incêndio, como que eu vou atuar, vou fazer, criar barreiras, enfim, você vai definir qual é a metodologia, qual é a sistemática para o confinamento do incêndio, que é diferente do combate. O combate é você pegar o extintor, o hidrante, a mangueira de hidrante e fazer o combate. O confinamento do incêndio é você simplesmente separar, tirar tudo aquilo que é potencial de gerar mais incêndio, afastar isso para que você deixe todo ele dentro daquele ambiente para que ele não se propague. E depois, por fim, as investigações dos acidentes, das emergências ocorridas dentro da sua empresa, fazer a análise disso. como eu falei no começo do vídeo, é uma análise de causa-raiz. Também tem vídeo aqui no canal para que você possa entender como é que funciona e aplicar também no seu atendimento à emergência. Como é que eu vou fazer o estudo dessa análise? Qual é a causa-raiz do incêndio? Eu preciso fazer essa análise, eu preciso identificar isso dentro da minha organização para adotar medidas para que essa emergência não venha a se repetir por conta de situações que geraram essa emergência. E depois você vai ter uma pessoa responsável por esse plano. Pessoa que vai estar ali junto com a empresa assinando, vamos dizer assim, esse plano de atendimento à emergência. Então, essa é a estrutura proposta pela IT16, que eu digo para vocês que é uma estrutura bem completa e ela olha para todas e ela possibilita você olhar para todas as emergências dentro da sua organização. E aí você vai fazer um plano bem detalhado, bem caracterizado e fica claro para todos o que vai fazer em cada uma dessas situações. Então, o caso de princípio de incêndio, o caso de abandono, o caso de atendimento à vítima, o caso de vazamento ou derramamento de algum produto que vai gerar um acidente ambiental. Você tem tudo isso, todas essas informações para você colocar dentro do seu plano de atendimento à emergência. Lembrando que pode ter pessoas, empresas na vizinhança, como é que você vai atender, quais são os fatores que podem influenciar nesse entorno onde está a sua empresa. Tudo isso precisa ser analisado e colocado dentro desta metodologia. é um plano extenso, é um plano que não fica pequeno, mas garanto para você que é um plano que vai ficar rico em detalhes e que vai te trazer uma ajuda e vai deixar claro o que fazer no caso de um atendimento à emergência. Isso que importa, você ter a sistemática bem adotada, mesmo que ela seja extensa, mas que todos consigam compreender e caso seja necessário buscar um documento ou buscar algo para que você possa relembrar isso, você tem esse documento escrito pronto para ser utilizado. E por fim, aqui eu vou trazer para vocês mais ou menos ou a sugestão que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo deixa disponível no anexo C da IT16 como um plano de atendimento à emergência. Então ele tem ali descrição, identificação como domínio comercial em São Paulo, área urbana, o endereço, a caracterização, estrutura, as dimensões, então tem dois subsolos, ocupação, escritórios e consultórios médicos, população, você vai ter toda a população fixa, população flutuante, as características de funcionamento, como é que eu trabalho, como é que a empresa funciona, pessoas portadoras de necessidades físicas, eu vou identificar isso, de necessidades físicas não, de necessidades especiais, vou identificar e onde que elas estão alocadas dentro do meu, dentro da minha construção, dentro da minha identificação, os riscos inerentes à atividade, então se tem cabine primária, se não tem, onde que ela está localizada, o meu recurso humano, que seria toda manhã brigada de incêndio, então tenho brigada de incêndio da empresa, posso ter uma brigada de incêndio profissional, então aí você vai descrever os recursos de combate a incêndio, aqui você pode também colocar os recursos para os primeiros socorros, no caso de alguma vítima, e os recursos também para atendimento a acidente ambiental. Os procedimentos, aí você vai colocar os procedimentos, você vai descrever como que vão ser esses procedimentos, aqui ele coloca um exemplo para você, caso do alerta que eu estava comentando, ao ser detectado um princípio de incêndio, o alarme de incêndio manual será acionado por meio de uma botoeira, tipo o quebra-vírus, localizado em cada andar, e aí deve se ligar para o corpo de bombeiros 193, isso é uma situação, um exemplo, que você pode utilizar dentro daqueles outros que a gente já conversou dentro do vídeo. análise da situação, então, após identificação do sinistrado pelo painel central localizado na portaria, o alarme deve ser desligado e o brigadista de plantão no condomínio deve comparecer ao local para análise da emergência. Apoio externo, com os primeiros socorros, está escrito, abandono, você vai determinar como é que vai ser feito esse abandono, isolamento, confinamento, combate a incêndio, investigação, e o responsável da empresa e o responsável técnico. Então, isso aqui é um exemplo para que você possa elaborar o seu plano de atendimento à emergência, para que você possa saber o que fazer em caso aconteça algo dentro da sua organização. Um plano bem detalhado, um plano, a princípio, parece extenso, mas que faz justo com toda a realidade da organização. Importante, não adianta você fazer um plano desse sem comunicar, sem treinar, sem capacitar os colaboradores. Então, elabora-se o plano de atendimento à emergência, comunica-se isso à empresa, a todos os colaboradores da empresa e treina e capacita esses colaboradores. Isso é muito importante dentro do plano de atendimento à emergência. Junto com isso, devemos pensar nos prestadores de serviço e nos visitantes. O que eles devem fazer e quais são as obrigações dele dentro da organização enquanto visitante, enquanto prestador de serviço, qual é o caminho, qual é a atitude dele dentro da empresa, o que ele deve fazer. Porque se você tem uma pessoa que não está habituada dentro da sua organização, você tem que orientá-la qual é o caminho a seguir, orientar o que ela deve fazer caso aconteça alguma emergência. Então, capacitou, treinou os funcionários internos, os funcionários, os prestadores de serviço e os visitantes também devem ter uma sistemática para atendimento a essa emergência caso aconteça alguma coisa enquanto eles estão dentro da sua organização. E sim, lembrem-se sempre de executar um simulado dentro da empresa para verificar se o seu plano está adequado à realidade ou se ele necessita de alterações. Então, pelo menos uma vez ao ano, fazer um simulado de atendimento à emergência. Aí você pode variar o princípio de incêndio, um atendimento a uma vítima que se machucou ou até mesmo um derramamento e um vazamento de algum produto dentro da sua organização e aí o que se faz? Aí você vai colocar em prática o seu plano de atendimento à emergência através de um simulado. E aí o simulado tem N maneiras de você fazer até os mais realistas onde você coloca ali um princípio de incêndio controlado, óbvio, mas controlado ali onde você consegue ter todo o domínio ali e aí você faz o simulado até simplesmente ir lá na central fazer o acionamento do alarme de incêndio e fazer a evacuação do prédio caso for necessário ou fazer a simulação com vítimas, né? Então você tem ali, você monta um pequeno teatro simulando uma realidade para ver como é que as pessoas vão se comportar dentro de um, dentro de uma simulação, dentro de um fato que pode ser real. Então aí você vai treinar isso e dentro do simulado a mesma situação. Terminou ele, fez o simulado, cronometra, vê quanto tempo foi, quanto tempo levou, o que aconteceu, deixou de acontecer, os pontos fracos, os pontos fortes. Faz a análise deste simulado como se fosse uma análise de não conformidade. Eu vou analisar as causas, ver os, como eu falei, os pontos fortes, os pontos fracos, o que precisa ser melhorado. Adotar plano de ação e dentro desse plano de ação é corrigir as falhas e melhorar, o que tem que ser melhorado. Então esse é um plano de atendimento e emergência que você pode e deve aplicar dentro da sua organização. Muito importante para todas as empresas, né? Ah, Gustavo, uma empresinha pequena tem 10 funcionários, mas por que não adotar um plano de atendimento e emergência, né? Emergências podem acontecer em qualquer situação dentro da empresa. Então pensem e apliquem isso dentro da empresa onde você está atuando. Eu fico por aqui, não se esqueça, curte, compartilha, comenta o vídeo, coloca os seus comentários, suas sugestões, as suas críticas, faço questão de respondê-los um a um e entender e buscar o que você está entendendo e qual é a sua sugestão para o canal, para o vídeo e assim a gente consegue crescer juntos. Junto com isso, eu vou deixar a descrição aqui, na descrição, vou deixar as redes sociais do Diário do TST juntamente com o link de um curso onde você consegue implantar, por exemplo, um sistema de gestão integrado que vai ajudar na sua carreira e na sua empresa, na sua organização, na onde você está realizando as suas atividades. Então aproveite os conteúdos aqui do canal, das redes sociais e do site também para você poder desenvolver a sua carreira, desenvolver o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e lógico, a gente se encontra no nosso próximo. Tchau. 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 Tchau.